Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Blubo S8, então bora para o vídeo. O S8 é fabricado pela Blubo e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 20 de agosto de 2017 e o link da pré-venda dele está aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas de resolução 1440x720 usando a tecnologia IPS e não é protegido por nenhum tipo de proteção. O PPI é 282 e a tela cobre um total de 79.70% da parte da frente do dispositivo. Ele é equipado com o processador MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 para trefas pesadas e 4 de 1.0 para trefas mais leves e deixar o celular em stand-by. A GPU é a Mali T860 MP2. A câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Blubo. A traseira possui 13 megapixels com uma auxiliar de 3 megapixels e a frontal possui apenas 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 em uma frequência de 832 MHz. Sua memória interna tem 32 GB e é expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, aqui você tem um sistema de baia híbrida, ou seja, para quem é do canal já conhece. Ou você usa dois chips, ou você usa um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 GHz. Ele usa o GPS e o AGPS, 4G e a entrada Type-C 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, a bússola, o acelerômetro e o sensor de luz. Ele não possui o giroscópio. Sua bateria possui uma capacidade de 3450 mAh e é fabricada pela própria Blubo. A entrada de energia de 5V 2A, ele possui o kit hard e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, o alto-falante na parte de baixo disponível nas cores preto, azul e dourado e um peso de 207 gramas. E se você quiser ver as medidas do celular, só dá uma pausa no vídeo que tá aí na tela. Bom, chegamos ao valor, os prós e os contras do Blubo S8. Primeiramente, qualquer semelhança é uma mera coincidência. Ele está sendo encontrado por R$ 480,00 nos links da descrição. E os prós dele ficaram no custo-benefício, eu já explico o porquê, no armazenamento, no design e no Type-C. Bem, o custo-benefício dele, o processador não está ruim, é um octa-core, que consegue dividir a carga entre um quadro de 1.5 e um quadro de 1.0. Então, o custo-benefício dele tá legal no sentido de processamento. Além de ter 3GB de RAM e 32GB de memória interna, o design dele também, que é inspirado em um celular por aí, é muito bonito, ok? Esse brilho que ele tem, a curva na tela e o fato da tela dele ser boda reduzida. E o Type-C, que consegue prover uma carga mais rápida, além de uma transferência bem mais rápida de arquivos. Então, o custo-benefício dele, nesse sentido, tá bem bacana, por R$ 480,00. Não é um top de linha, mas o custo-benefício tá legal. Os contras só ficaram que ele não tem proteção na tela, o que pode ser um fato chato pra algumas pessoas. E quem não tem entrada para fone de ouvido P2, tanto que na caixa dele vem um adaptador Type-C para a entrada P2. Ou seja, você tem que ficar atento em quem não possui entrada P2. Pra algumas pessoas é um problema, para outras que já tem o fone com entrada Type-C não é. Então, é um fato que você tem que levar em consideração. Mas aí, você comprei o Bloob S8? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição. Então, foi isso pessoal. Se você gostou do preview do Bloob S8, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.